É hora de Kiara Concept aqui no Feminíssima, e a Kiara Concept está entrando num novo ciclo da marca, não é? Eu acho que é o amadrecimento da marca, não é? Ah, é a nossa trajetória, que a gente tá sempre pensando no melhor para as nossas clientes. Não, tu sempre trouxe o melhor. Com certeza. Desde o início. Mas é isso aí que a gente vai evoluindo. É, e eu acho que a marca vai amadrecendo, não é? Sim. E daí ela já tem o propósito dela, e tá incrível, gente, tá incrível. E a Cíntia vai mostrar primeiro esse casaco que ela está vestindo, que tá maravilhoso. Esse casaco é uma proposta para te usar. Deixa eu pegar aqui. Várias coisas por baixo, por exemplo, eu tô de preto, e daí chama atenção preto. Mas se eu colocasse uma outra blusa branca, já muda a proposta do casaco. Pois é, a Kiara Concept sempre foi muito conhecida pelos coros, mas hoje a Kiara Concept tem peles... Eu vou levantar. Levanta. Tem peles, tem seda pura, tem tafetá também, não é? A chimia, né? E nós temos o que nós trouxemos no programa passado, que são as camisas de tafetá de seda com a gola e o punho. Maravilhosa. Vou botar por baixo aqui também, que fica fantástica a combinação. Então, olhem que peça incrível e diferenciada, porque ele é todo vazado, todo vazado, leve, quentinho, no comprimento ideal. Ideal. É tipo um casaqueto, sendo exatamente um casaco. Olha aqui. E que tu pode usar por cima de um casaco, um vestido de festa. Não, é, e o que a gente tava falando é da versatilidade dele, porque essa é uma peça que se tu vai viajar, tu usa ela desde um jeans, não é? Até aquela roupa mais arrumada pra noite. É, isso é... Não precisa levar dois casacos. Não. Leva um e deu, né? A Kiara Concept, gente, além dessas peças aqui, tem muito mais no showroom. Peças incríveis, como a que vocês estão vendo aí nas fotos. E, Cíntia, tu faz também sob medida ou é só o que tem a pronta entrega? Não, a gente tem várias peças que a gente faz sob medida. Porque, de repente, eu vou lá e quero numa outra couro, num tamanho especial. A gente produz tudo de tamanho, desde um PP, que tem muita gente que usa 32, até um GG, que é um tamanho diferenciado, porque a pessoa tem cintura e tem muitas peças que não valorizam isso. Então, a gente faz pra pessoa também. É isso aí. Isso é uma coisa que é inédita. É inédita e eu acho bacana a gente incluir todo mundo, não é? Com certeza. Isso é bárbaro e a Kiara Concept é claro que faz isso. Tem um showroom incrível no trend da 24 de outubro, atendendo em horário comercial. Das 10. Não, não é horário comercial. Das 10 às 7, sem fechar o meio-dia. Sem fechar o meio-dia. Se vocês quiserem algum horário alternativo, mais cedo, mais tarde, só entrar em contato conosco pelo Instagram. Tem o WhatsApp ali no link da Bill. E vende também online, né? Claro. Claro. Ela é prática. A gente manda entregar, né? Com certeza. Gente, semana que vem a Cintas tá aqui conosco e daí a gente vai ver calças de couro com elastano. É isso? Bárbaro. Igual essa que ela tá. A gente pode ter uma igual.